E aí galera, tudo bom? Eu sou a Gabi do Blog Estrangeira e hoje eu vou fazer pra vocês a receita de uma trufa de chocolate deliciosa e só vai com 4 ingredientes. Primeiro passo é pegar 200ml de creme de leite, desse que você compra já pra bater o chantilly e ferver. Então eu vou colocar aqui na panela no fogo, ele vai ferver, assim que borbulhar eu desligo e deixo esfriando na temperatura ambiente. 20 gramas de manteiga e 180 gramas de chocolate amargo, que a gente vai misturar com essa manteiga e levar pro banho-maria pra derreter. Quanto mais amargo o chocolate, menos açúcar tem na sua trufa. Agora a gente vai derreter isso aqui em banho-maria, embaixo na quina da panela tem água quente fervendo. Vamos misturando e aos poucos isso aqui vai se incorporar. Agora que o chocolate e a manteiga já derreteram e estão bem incorporados, a gente vai desligar o fogo, tirar do banho-maria, pegar aquele creme de leite que a gente ferveu e agora tá morninho e vamos misturar. Parece que vai dar errado, gente, que vai ficar muito líquido, mas é assim mesmo. Vai misturando bem que o creme de leite aos poucos vai incorporando no chocolate. E esse aqui é o ponto da massa da nossa trufa. Agora eu só vou colocar um plástico filme aqui pra tampar e vou levar pra geladeira por pelo menos 5 horas, porque isso aqui precisa endurecer pra gente poder fazer as nossas trufinhas. Ó, gente, como fica durinho, tá vendo? E esse aqui é o calacau em pó 100%. A gente vai fazer bolinhas com a trufa, enrolar e passar aqui. Aí você faz a bolinha da quantidade que você quiser, passa aqui no seu chocolate e pronto. Essa trufinha deliciosa a gente comia lá em Barcelona, na Espanha, vendia no mercado. E quando a gente voltou pro Brasil ficamos doidas de saudade, de vontade de comer. Achamos a receita e é mais fácil do que parecia, do que a gente imaginava. O que é um problema, porque dá vontade de fazer o tempo todo, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder os próximos. Até mais! Tchau!